E a gente começa essa edição do Bom Dia Bahia falando do caso Lucas Terra. O julgamento dos pastores Fernando Aparecido e Joel Miranda, acusados de matar o menino, terminou ontem, pouco antes das 10 da noite. Por voto da maioria, os sete jurados, sendo cinco homens e duas mulheres, entenderam que os réus acusados são culpados pelo homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, vingança, meio cruel e sem possibilidade de defesa da vítima. A gente vai conversar agora com Lorena Dias, ela está com a mãe do Lucas, a dona Marion. Foram 22 anos esperando por esse resultado, esperando por essa notícia. Lorena, como a gente já falou, você está em um ponto que ficou muito marcado para essa família, como um ponto de luta, você está aí também ao lado dos advogados, justamente era o local onde o pai de Lucas se posicionava muitas vezes para conversar com a imprensa, para justificar toda essa luta dessa família. Exatamente, Silvana. Esse lugar foi escolhido, a gente mostrou agora há pouco o semáforo, a sinaleira onde seu Carlos estava sempre exibindo faixas, chamando a atenção para esse caso. Foram 22 anos até esse julgamento de fato acontecer, o júri popular, ao meu lado, como você disse, os advogados, mas também dona Marion. Hoje, eu encontrei a senhora sorrindo. Como foi que a senhora recebeu esse resultado do julgamento? Muito emoção. Eu acho que é um marco na nossa vida, lutar tantos anos e ver os condenados sentarem no banco dos réus, serem julgados e condenados. Eu acho que a maior vitória é sair dali sabendo que nós vamos seguir em frente, que a justiça pelo Lucas foi feita. Para mim, não importa de que forma eles vão seguir agora, importa que a justiça foi feita, que a sociedade baiana foi unânime na decisão de condenação deles. E isso, assim, eu quero já nesse momento, Silvana, agradecer o apoio de vocês, da imprensa, de toda a sociedade baiana que sempre nos abraçou, sempre nos apoiou. Foi a nossa voz. Então, para mim, essa vitória hoje é um dia de alegria para a minha família, porque a gente tirou aquele peso da impunidade das nossas costas, aquele peso que fazia com que a gente achasse que a justiça não ia ser feita. Mas ela foi. E eu agradeço muito o apoio de vocês. Pois é. E aqui nesse lugar simbólico, né, dona Marion? Simbólico. Aqui, durante muitos anos, foi o local onde o Carlos mais se manifestou, com faixas, publicamente, essa caminhada solitária. E essa vitória, além de ser da minha família, do Carlos, é do meu filho, que a justiça foi feita por ele. Isso é o mais importante. Saber que os acusados se tornaram réus do processo, condenados. Isso, para mim, é o mais importante. E essa vitória agora é comemorativa. Estou muito feliz. Não tenho mais por que chorar. Eu tenho que seguir em frente agora com meus filhos e ter a certeza de que um dia eu vou encontrar meu filhinho e vou abraçar ele na eternidade. Pois é. A gente está aqui vendo esse depoimento de dona Marion, mãe de Lucas Terra. Aqui, os advogados, né, que acompanharam o Ministério Público na acusação. Doutor Vinícius Dantas, explica para a gente, a partir de agora, depois desse resultado, quais são as próximas etapas. Então, como a acusação foi vitoriosa, não tem o que ela fazer a não ser esperar. Mas a defesa, creio que, impetrará um recurso. E esse recurso, a acusação é intimada para contra-razoar, para ser julgado pelo TJ. Pois é. Então, a expectativa de vocês, o resultado que vocês esperavam ocorreu, e agora cabe à defesa ainda essa questão do recurso, né? Os pastores, eles saíram do Banco dos Réus, como a dona Marion falou, eles, agora, eles vão responder esse processo em liberdade? Como é que funciona? Sim, eles continuarão respondendo em liberdade. Eles têm direito de recorrer em liberdade e só serão presos após o trânsito em julgado. Pois é. Ainda tem todos os procedimentos que vão ocorrer, mas ainda assim, pelo que a gente viu aqui de dona Marion, Silvana, esse era o resultado esperado, né? Pela acusação, pela família. A gente segue acompanhando todo o caso, ouvindo, inclusive, os dois lados, né? A outra parte se comunica através de nota e é importante informar, né? Que a sentença, ela cabe recurso, ela foi proferida pela juíza Andréa Sarmento por volta de nove e meia da noite de quinta-feira, né? Isso ocorreu, inclusive, antes do esperado, porque, como foi um julgamento longo, poderia o resultado só sair nessa sexta-feira. E os dois, eles foram julgados pelo crime de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, os três agravantes pra homicídio, motivo torpe, o emprego de meio cruel e a impossibilidade de defesa da vítima. A princípio, os dois foram penalizados em 18 anos de reclusão e essa pena foi agravada em 21 anos, como você disse anteriormente, um número ainda menor do que o que essa mãe, né? Aguardou pra ter esse resultado. 22 anos esperando esse julgamento que finalmente saiu, esse resultado. É com você aí do estúdio. Obrigada, Lorena. E olha, meu abraço fraterno vai hoje pra dona Marion, pra essa mãe guerreira, que durante esse tempo todo a gente acompanha essa luta, né? Quando a gente é mãe, a dor de outra mãe toca a gente de um jeito diferente, porque a gente entende, a gente entende quando a gente é mãe e essa dor toca a gente de uma forma diferente, a gente entende a dimensão desse amor, do amor de uma mãe por um filho, que não há nada maior que isso. E foi esse amor que sustentou essa mulher, que sustentou essa mãe, até aqui com tanta coragem, com tanta garra, que agora ela possa seguir o seu luto de uma forma menos dolorosa. A Igreja Universal do Reino de Deus preferiu se pronunciar através de nota e disse lamentar profundamente a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para assegurar a verdade e as devidas reparações. Aseguramos que iremos interpor todos os recursos cabíveis para que fique provada a inocência dos pastores Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda. Essa foi a nota da Igreja Universal. E assim,